Deixa eu falar sobre acidentes, infelizmente, né? Nós estamos aí nesse período de festividades, a movimentação é constante em várias regiões, trânsito não para, mas nós tivemos diversos acidentes que ocorreram no fim de semana e nas últimas horas. Um dos acidentes que foi grave, aconteceu na nossa região, onde uma mulher de 42 anos ficou presa às ferragens depois que o carro dela bateu em uma árvore. Isso na MG 146, sentido ali Serra do Salitre. Deixa eu chamar o meu xará, Rafael Ribeiro, para trazer os detalhes. Aliás, falando em Serra do Salitre, aquela região ali, foram inúmeros os acidentes que aconteceram nos últimos dias. Rafa, preocupação, né, meu amigo? Bem-vindo. Feliz Natal para você, ótima semana. Rafa, bom dia para você, ótima semana, feliz Natal para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. É, infelizmente, a gente está falando aí desde o início da véspera de Natal sobre os acidentes que aconteceram nessa região do Alto Paranaíba, mais precisamente próximo à Serra do Salitre. A gente falou na semana, agora no fim de semana, né, sobre dois acidentes que aconteceram ali naquela região. E agora estamos falando de mais um acidente onde essa caminhonete bateu em uma árvore grande. Havia duas pessoas dentro desse veículo. Essa mulher ficou presa às ferragens. Ela teve que ser resgatada pelo corpo de bombeiros, estava com uma fratura no quadril e também nas duas pernas e também com a suspeita de hemorragia. Que estado grave, viu, Rafael? Ela foi levada ali pela equipe do corpo de bombeiros até o hospital regional Antônio Dias, em Pato de Minas, que é um hospital especializado em alta complexidade para esse tipo de atendimento, onde há fratura, por exemplo. Agora, o motorista que estava com ela, o homem, ele não teve nenhum ferimento. E aí, o que chama a atenção é que ele contou que acabou perdendo o controle do veículo e acabou batendo nessa árvore. Rafael, nas fotos dá pra ver que a caminhonete ficou bastante danificada. A frente totalmente amassada, um acidente terrível, aonde mobilizou equipes do corpo de bombeiros, trabalho ali pra retirar essa mulher no meio das ferragens e levá-la até o hospital regional. A gente torce pela recuperação dessa mulher, um susto pra vida desse homem que vai ficar marcada. É pra história, pra vida deles e ficar atenção no trânsito, né, Rafa? Esse momento, aonde há viagens de ida e volta pro Natal e agora tá chegando o ano novo também, tem aquaplanagem de pista, como a gente falou no fim de semana, onde aconteceram vários acidentes relacionados a essa situação e também o tempo, né? Tá chovendo em algumas regiões, aonde tem pista molhada, tempo nublado e também fica tudo mais escorregadio. Provavelmente, né, pode ter acontecido com esse motorista também, viu, Rafa? E que pancada, hein? Que pancada, né? Olha só como é que ficou o carro depois que acertou essa árvore. Obrigado pelas informações. A gente já já volta a falar de mais acidentes com o meu querido Rafael, porque foram vários. Quando a gente fala ali em Serra do Salitre, eu falei sobre essa preocupação, só no sábado, no Balanço Geral de Sábado, você que acompanhou aqui a nossa programação, meu amigo Júnior Oliveira falou sobre dois acidentes, duas tragédias e até com mortes que aconteceram bem pertinho de Serra do Salitre. Muita preocupação, pista simples ali. Ah, situação muito delicada, viu?